Qual que é a ideia de fazer a individualização da pena? É você não colocar o preso civil. Quem que é o preso civil? O coleguinha que não pagou a pensão alimentícia. Você não colocar ele preso junto com um traficante de drogas, um assaltante de banco, até pra que essas pessoas que cometeram crimes sobre grave ameaça, não usem dessas pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo pra poder fazer novos bandidos, novos criminosos. Então acaba, com essa individualização, você acaba com aquilo que eles chamam de escola do crime. Você vê o criminoso falando, qual escola você pertenceu, qual escola você pertenceu. Eles chamavam literalmente de escola. Em alguns lugares, em outros lugares onde não há essa divisão, eles continuam chamando de escola. Hoje não. O que nós temos hoje em todo o estado do Paraná é essa individualização. Então, temos aquelas unidades pra aquelas pessoas que deixaram de pertencer a facções criminosas. Essa pessoa, ela tem um tratamento diferente também, porque ela precisa ser tratada de forma diferente. Ela ergueu a mão e falou, ô senhor Tiago, eu quero sair da organização criminosa, quero sair da vida de crime. E algumas organizações criminosas, ela tem as suas políticas internas lá, que não permite a saída desse indivíduo. E essa pessoa, então, precisa ser levada pra uma outra unidade, uma unidade específica, que nós chamamos de unidade de seguro. Então, ali ela terá a oportunidade de fazer a sua socialização ou ressocialização e sair de cabeça erguida.